Nós temos lutas muito grandes para estar trabalhando junto, que é a redução da jornada de trabalho, fim do fator credenciário e tantas outras. Nós temos lutas mais específicas, que são a regulamentação da nossa categoria, inclusive no salário mínimo regional, que ela aparece ali como uma categoria e muitas outras coisas que são as nossas lutas diárias, fazer com que as empresas cumpam o nosso insídio, com que não haja exploração dos nossos trabalhadores. Quero agradecer aos meus colegas de direção, aos antigos e aos que estão entrando agora, porque realmente a gente não faz nada sozinho, então com certeza o pouco do sucesso dos 18 anos do sindicato está na parceria, está na direção da entidade. Então, nessa retrospectiva de 18 anos, acho que essas pessoas contribuíram muito com a nossa luta. E no segundo passo, gostaria de reafirmar aqui, com a presença da CTB, na presença de outros sindicatos, aquela disposição de continuar o trabalho da Flávia, de continuar a luta, nossa luta, em defesa da extinção do fator credenciário, que é um crime que se faz contra os trabalhadores e as trabalhadoras, reduzindo a aposentadoria de quem contribui para a riqueza desse país. Também a redução da jornada de trabalho, nós vivemos um momento econômico ímpar, e eu acho que os trabalhadores têm que alçar mão desta riqueza. Nós temos esse compromisso durante esses oito anos, eu acho que a categoria conquistou, vale a alimentação, uma série de direitos que estão incorporadas hoje no arcabouço jurídico, no arcabouço do dia a dia, que reflete o benefício dos trabalhadores. Queria, em nome da DINAR, que é a nova companheira que se junta a essa direção, dizer para todos os novos que estão ingressando hoje, que são muito bem-vindos, que eles são também uma peça fundamental no nosso trabalho. Em nome dos antigos, aqui eu vou nominar o Rodrigo, que permanecem, que confiaram a mim, a essa tarefa de representar, de estar à frente das lutas e dos principais desafios. E eu vou dizer para vocês, nunca estive tão preparado, nunca estive numa fase tão boa para que a gente consiga conquistar aquilo que realmente a gente merece.